O Pedrinho passou pela bola, correu o Jojo, pimba na gorduchinha e que gol! A rede pelo lado de dentro, Jojo Beleza depois de falta, ensaiada na cobrança da infração, jogada ensaiada, Jorros de Mendonça, chacoalhou o Limoeiro, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha direto pro Barbante! Eram passados 23 minutos e 30 segundos, etapa primeira de jogo, Jojo Beleza é o nome dele, 8 é o número da camisa dele, bum 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 de bola o garotinho! Na frente o Bernão, Palmeiras 1, Corinthians 0, Jorge Mendonça cobrando excepcionalmente uma falta da meia esquerda da louca do gol, o detalhe, o detalhe que o rei Roberto Carlos não viu nessa falta! Professor Teixeira, Jorge Mendonça na bola! Tomando posição, Jojo Beleza para a cobrança de balta, longa distância, meteu a mão com carinho na gorduchinha! Isso aí garotinho, conversa com a menina, leva um bom papo que ela deita e rola gostosinho! Jojo autorizado, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha e que gol! Palmeiras, oh Palmeiras! Que bonito é! Jorge Mendonça! As bandeiras tremulando, a torcida perigando, tem uma vez de balançar! Na rede, pé no lado de dentro, olha o espetáculo renascendo outra vez! É momento maior do futebol, João João! Quando a sorte pende de um lado só, o toque genial e a maestria que fazem do atleto artista do futebol! Jorge Mendonça, oito é o número da camisa dele! Outra cobrança bonita, seca de falta, gol bonito, bendito, aflita, eu repito, gol bonito, bendito, aflita, o João João Beleza! Oito é o número da camisa do garotinho, nova cobrança de falta, seca e bonita na boca da botija! Juju Beleza é o nome dele, oito é o número da camisa dele! Estão tremulando, tremulando, tremulando as bandeiras do verdão, isso aí meu filho! Jogou, tem abraço, fez gol, tem matagem garotinho! Palmeiras, dois, Corinthians, zero, detalhe! O detalhe que Jacinto, Rios, o minimado do pré-médico, não vira um meta-falto! Falhou, goleiro!